Bom, nesse vídeo quero apresentar para vocês um modelo muito top da Xiaomi, o Amazfit Nexo. Esse modelo não foi muito divulgado aqui no Brasil, mas é um modelo espetacular. É um smartwatch que custa 600 reais, ele te oferece 4G, acabamento de cerâmica, ele tem memória interna para músicas, tem GPS, é simplesmente fantástico, muito completo. O meu eu já comprei, em breve eu vou trazer para vocês o review, é um produto que eu estou bastante ansioso para trazer o review, porque é muito top mesmo. Se você quiser comprar, eu vou deixar o link dessa página na descrição, inclusive foi aqui que eu comprei, o vendedor oficial da Amazfit no AliExpress, super confiável, chegou certinho, não fui taxado. E o bacana é que dentro de algumas horas vai entrar a promoção da Xiaomi aqui, da Amazfit, ele vai estar por 606 reais. Se você quiser comprar agora, tem o cupom de desconto, ele vai ficar por 630 alguma coisa, você pode pagar 6 vezes sem juros e o frete está grátis. Eu vou deixar também na descrição os links dos meus grupos no Telegram, você pode participar do grupo com cupom de desconto, e lá tem bastante coisa bacana, descontos em smartwatches do AliExpress e também na Amazon Brasil, e tem outro grupo com reviews do canal, links aí embaixo. Enfim, vamos lá apresentar para vocês esse produto que é muito top. Ah, e antes que eu esqueça, essa promoção que vai entrar é uma promoção de tecnologia aqui do AliExpress, ou seja, é só produtos de tecnologia, e vários smartphones da Xiaomi e outras marcas estão entrando, e claro, os smartwatches também vão entrar nessa promoção. Já tem uma aqui esperando para entrar na promoção, enfim. Então, vou deixar o link dessa página também na descrição, caso você queira aproveitar essa promoção bacana que começa em algumas horas. Ah, inclusive tem aqui o cupom de desconto, tá? Então você entra aqui nessa página, loga na sua conta, e aí você consegue pegar o cupom de desconto também. Enfim, falando do smartwatch que é o que interessa, aqui tem um resuminho do smartwatch, ele é muito bonito, toda em cerâmica, acabamento realmente top, tela AMOLED espetacular, uma tela grande 1.39 para um smartwatch redondo. É uma tela grande, ele tem muito recurso, muita coisa legal, tá? Olha que bonito que esse relógio é. Aqui a tela, uma tela retina, AMOLED, recursos que a tela fica a certeza o tempo todo, 2.5D, aquela curvinha para proteger a tela, vários modos de esporte com GPS, tá? E aqui não está carregando, mas enfim, carregou. Aqui o botão para você ligar, desligar, pulseira, que aparentemente é muito boa, sensor óptico. Bom, descendo aqui, vamos lá ver o que o smartwatch oferece. Como eu falei, é um smartwatch que tem 4G, então você coloca o 4G nele e você consegue receber chamadas e fazer chamadas de forma independente, tá? Você não precisa levar o smartphone junto, ou seja, você sai para fazer uma caminhada, você sai para fazer uma corrida, você leva somente o seu Amazfit Nexo. E aí, se alguém te ligar, você atende no próprio smartphone. Se você quer escutar música, você conecta um fone Bluetooth nele e escuta a música, seu podcast, sua música em MP3, tá? Muito top. Ele tem a tecnologia Pi, que é aquela tecnologia que dá nota para a sua atividade diária. A tela amolédica que eu já comentei, 2.5D, acabamento em cerâmica. Aqui a tecnologia Pi, não, né? A tecnologia Pi, que eu falei para vocês, ele vai dando nota para a sua atividade diária, vai dando gráficos, é realmente muito top esse recurso, tá? Matando a linha inteira da Amazfit. Aqui está reforçando a questão do acabamento. Um acabamento realmente premium. Por esse preço, é um acabamento muito acima da média. Muito, mas muito acima da média. Normalmente, nesse preço, é aquele alumínio mais basiquinho. Isso quando não é um plástico. É um plástico bom, de qualidade, mas é aquele plástico que é plástico. Não adianta, é plástico. Então, por esse preço, o acabamento realmente é absurdo, tá? Aqui tem várias informações a respeito desse acabamento e tudo mais. Não vou ficar focando nisso, não perco muito tempo. Muito tempo, não, né? Muito tempo. E daí eu vou passar rapidamente aqui as informações do smartwatch para vocês. Outra coisa legal é uma tela que tem uma qualidade muito boa. Ela não é só grande, não é só uma tela amolédica. É uma tela que tem uma densidade de pixels muito bacana, 1326. É uma tela que tem uma proteção legal, o Gorilla Glass, tem o 2.5D, como já comentei. Então, em termos de tela, você vai estar muito bem servido. E é um smartwatch realmente espetacular. Ele é muito bonito. Na minha opinião, é um dos mais bonitos aí da linha Amazfit. O design dele é super limpo, super clean, sensacional. Tecnologia BioTracker, para quem não sabe, é uma tecnologia da Amazfit, que tem um sensor aí mais preciso. Então, é um smartwatch que você pode fazer sua atividade física, você pode monitorar o seu sono, tudo de forma decente, porque o sensor é bem preciso. Olha que legal, a parte interna aqui do smartwatch, espetacular, muito bem feito. Aqui a parte de atividade física, ele vai ter aí 10 modos, então você consegue fazer a atividade do dia a dia tranquilamente. Não é um smartwatch que ele vai ter aí dezenas de modos, mas ele tem o essencial, ou seja, dá para fazer uma caminhada, dá para fazer uma bike, uma esteira, uma bicicleta ergométrica, esse tipo de atividade. Você pode ir em uma academia e tal, então para coisas do dia a dia ele dá conta, ok? E claro, como eu já falei, tem GPS. Descendo aqui mais uma fotinho do produto, nossa, é muito bonito. Legal o detalhezinho do botão aqui, meio dourado, bacana pra caramba. Claro, ele vai ter o sistema de notificações, WhatsApp, Facebook, Instagram, eu vou passar essa informação para vocês no review, tá? Como é que funciona o sistema de notificações, mas acredito que seja um bom sistema, tá? Monitoramento do sono que eu comentei antes, então ele vai te dar gráficos de sono profundo, sono leve, tudo detalhado. Como eu falei também, ele tem memória interna para você armazenar as suas músicas, aí você conecta um fone Bluetooth nele e não precisa levar o celular, tá? Inclusive, ele tem até o gráficozinho aqui da rota, bacana, tá? Então é um smartwatch que está muito completo pelo preço, tá? Muito completo mesmo. A não ser que você seja um atleta, né, que pratique muita coisa diferente, ou faça algum esporte muito radical, muito diferente do tradicional, aí talvez ele não te acompanhe porque os modos são mais básicos, tá? Mas se você é um usuário comum, como eu falei, faz uma academia, faz uma corrida, uma bike, é de boa, ele acompanha tranquilamente todos esses modos. Aqui embaixo o carregamento, tá? Não é por indução, mas a Maze Fit sempre coloca aquele carregadorzinho mais top na caixa, então bacana. O sensor acredito que vai funcionar bem também, claro, no review eu trago o teste para vocês. Descendo aqui, é um smartwatch que não é dos mais pesados, mas também não é o mais leve, tá? É um smartwatch que ele tem bastante conteúdo, né, o acompanhamento também é top, então acaba sendo um pouquinho mais pesado. Mas acredito que não é lá aquelas coisas, super pesado, tá? Aqui tem as medidas, é legal para você dar uma olhada para ver se é um tamanho bom aí para o seu pulso, se não vai ficar muito grande, é muito pequeno. A tela tem uma resolução muito alta, muito top mesmo, Gorilla Glass, bacana, processador dele quad-core 1.1 GHz, caramba, é fortinho para um smartwatch. Ah, Snapdragon, não tinha visto isso, olha que legal, ele utiliza o Snapdragon, tem 512 de memória, bacana, e 4 GB de memória, tá? Só que apenas 1 GB está disponível, então assim, não dá para colocar muita música, mas você vai conseguir colocar ali algumas dezenas de músicas, vai dar para escutar tranquilamente durante a sua atividade física. E como falei, ele tem o 4G para você poder fazer aí chamadas, receber chamadas longe do smartphone, tá? Aqui o GPS, a bateria dele é grande, 420 mAh, aqui não comenta a duração, tá? Mas é um smartwatch que tem muito recurso, acredito que a bateria vai durar, sei lá, uns 3, 4 dias, por aí. Mas como é um mês de fiche, talvez dure um pouco mais, sei lá, uns 5 dias. Enfim, no review eu passo a informação para vocês. Na verdade está aqui, ó, está aqui, ó, 28 horas, então vai durar mais ou menos um dia, e tem aqui um detalhe, né, tem um 1zinho aqui, ó. Então no 1, aqui está dizendo se você usar o cartão eSIM, tá, ou seja, né, o 4G, conectado no seu smartphone via Bluetooth, receber mensagem, 90 mensagens, escutar música, ou seja, se você usar todos os recursos durante o dia, o smartphone, o smartwatch dura um dia, tá? Então acredito que se você não utilizar o 4G, ele vai durar mais ou menos aí até uns 3 dias, é aquilo que eu falei antes, 3, 4 dias, tá, porque o 4G realmente suga a bateria. É só você usar seus smartphones e vai ver que o 4G, ele suga toda a bateria, tá, 4G, GPS, então nem se fala. Então acredito que usando o 4G vai durar isso um dia sem 4G, uns 3 dias, 4 dias, provavelmente, tá. Enfim, funciona com Android, funciona com iPhone, é uma opção muito bacana para quem quer aí um smartwatch, que ofereça muito, custando aí o mínimo possível. Não é um smartwatch baratinho, mas também não tá super caro, pelo preço ele tá entregando muito recurso, beleza? Vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar também, vou deixar o link aí da promoção que vai entrar no ar no AliExpress em algumas horas, assim que possível eu trago para vocês o review do meu Amazfit Nexo, vou deixar também os links dos meus grupos no Telegram, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.